O ritmo, a música, as emoções, do Kizomba, Kizomba, África, Amiga, embarque nesta viagem pelo mundo mágico de África, África, Amiga, das 20h às 21h, África, Amiga, Guadiana FM, Guadiana FM, bom fim de semana. Boca no trombone, aos sábados, entre as 18h e as 19h, com José Mendes. Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Guadiana, muito boa tarde aos ouvintes que nos cheguem para as redes sociais, o nosso muito boa tarde aqui dos estúdios da Rádio Guadiana. A partir deste momento, o programa Boca no Trombone está a ser transmitido via internet, para as redes sociais, está a ser transmitido também pela MEU, por Canal 800, para Portugal Continental, também estamos a transmitir para as ilhas, ilhas dos Açores, ilha da Madeira, e pronto, convidámos os convidados hoje para estarem aqui presentes do Partido Chega. Houve aqui umas alterações aqui à programação nossa, a questão daqui do nosso amigo Adriano Rosa, que era para estar aqui nos estúdios da Rádio Guadiana, por motivos profissionais não pode estar cá, portanto recebemos aqui a comunicação que ele não pode estar aqui presente connosco, mas temos aqui o Pedro Ponsas, que é o candidato da Freguesia, à Junta de Freguesia de Vila Nova de Cacela, e temos o nosso amigo Jacinto Camarada, que está em isolamento profilático. Motivos de Saúde também não vai poder estar cá, mas vamos contactar com ele via telefone, para ele nos dizer que é o candidato dele à Junta de Freguesia de Vila Real de São António. Antes disso tudo, vamos ficar, portanto, aqui com o currículo dos candidatos à Junta de Vila Real de São António. Prosseguindo o ciclo de entrevistas que a Rádio Guadiana está a realizar nas eleições autárquicas em Vila Real de São António, são nossos convidados o candidato Jacinto de Pádua Camarada, à Junta de Freguesia de Vila Real de Santo António, o candidato Adriano Rosa, à Junta de Freguesia de Monte Gordo, e o candidato Pedro Ponsas, à Junta de Freguesia de Vila Nova de Cacela, pelo partido Chega. Jacinto de Pádua Camarada, 40 anos, nascido na Sé, em Faro, e residente em Vila Real de Santo António há 23 anos, casado e pai de duas filhas, é candidato à Junta de Vila Real de Santo António. Trabalha há 10 anos na área da restauração e atualmente com a esposa gera o seu próprio negócio. Adriano Rosa, natural de Monte Gordo, 45 anos, e pai de três filhos, é candidato à Junta de Freguesia de Monte Gordo, onde é também presidente da Associação de Pescadores há 12 anos. É empresário da restauração e pescador, tendo a sua embarcação em Monte Gordo. Pedro Ponsas, 41 anos, casado e pai de uma filha, é cancelense, nascido e criado em Cacela Velha, onde passou grande parte da sua infância e adolescência. Candidata-se assim à Junta de Freguesia de Vila Nova de Cacela. Atualmente trabalha no ramo da restauração e frequenta a Universidade do Algarve, onde está a finalizar a sua licenciatura em gestão. Sim, apresentámos os candidatos pelo Partido Chega às Juntas de Freguesia do Conselho de Rio Real de São António. Como disse ainda há pouco, nós temos aqui presente em estúdio, como vocês estão a ver através da internet, as pessoas nos estão a ver por todo o mundo e por todo o lado, e através da Rádio Guadiana. O Adriano Rosa não pode estar aqui, por motivos precisionais. Temos aqui connosco o Pedro Ponsas, que é o candidato à Junta de Freguesia de Vila Nova de Cacela. E temos também o Jacinto Camarada, que está por telefone também para nos dar as boas tardes aos ouvintes, que estão aí em casa por nos ouvir. Ele está em isolamento profilático, por motivos de saúde, não pode estar cá. Fizemos a ligação via telefone para ele dizer o que é que ele pensa de ser candidato à Junta, a Junta, o que é que quer trazer ao povo de Vila Real para o povo ouvir. Vamos começar aqui por o Pedro Ponsas. Boa tarde, amigo. Olá, boa tarde a todos. Obrigado por me ter a seguir. Agradeço imenso de estar aqui. Agradeço também a todos os ouvintes que me estão a ouvir neste momento. Estamos num ambiente bom, não? Pergunte-me, estamos num ambiente ótimo. Estamos num ambiente aqui por seguida. Isto tudo por mim acaba por ser uma novidade. É a primeira vez que estou numa rádio. É um bocado confuso, não? Não, não é nada confuso, não. É isto. Tinha tudo a ver com... Diga, diga-me. Tinha tudo a ver com o processo de habituração. Mais nada. Vamos agora contactar com o Jacinto Camarada, que não está para via telefone, para nos dizer boa tarde aos ouvintes da Rádio Guadiana. Boa tarde, Jacinto. Muito boa tarde. Olá, muito boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer a esta oportunidade por estar em direto aí à Rádio Guadiana. Era desta forma que queria estar. Queria estar presente perante vocês. Principalmente aí ao lado do meu colega Pedro. Infelizmente o Adriano também não vai poder estar. E, infelizmente para mim, também não posso estar presente. Mas agradeço desde já à Rádio Guadiana pelo convite. Já agora queria lhe dizer uma coisa também. Que esteja rápido o problema resolvido, que é para o amigo estar entre nós, porque a gente andamos com este problema todos e já não sabemos o que dissermos e não o que fazemos. Mas, enfim, tudo há de passar e tudo há de voltar. E agora vou desligar aqui do Jacinto Camarada. Vamos desligar de si. Vamos falar aqui um pouco com o Pedro Ponsas. Depois já voltamos outra vez ao contato comigo, ok? Ok. Até já. Obrigado. Até já. Até já. Obrigado. Pedro Ponsas, vamos começar aí por o amigo. Quais foram as razões que se candidata à presidência da Junta de Freguesia de Vila Nova de Cancelo? O que é que o motivou a isto se candidatar à Junta? Explico lá aos ouvintes que estão lá em casa. O que é que o levou a isto? O que é que o levou a candidatar à Junta? Então, é assim, isto tudo passou por... Bem, eu sempre fui uma pessoa que nunca fui muito ligada e não muito a dar política. E então, quando o convite me foi formulado pelo David Costa e pelo Francisco Palma, eu na altura fiquei um bocadinho reticente em aceitar o convite porque um bocado de responsabilidade, eu acho que merece uma boa preparação. E eu achava que no início não tinha uma preparação adequada para poder aceitar este desafio. Entretanto, com o passar do tempo, acabei por ganhar muito mais coragem, acabei também por ganhar muito mais apoio da parte da minha equipa e da parte também das pessoas que me são próximas e acabei por abraçar este projeto. Aquilo que me motivou, que me levou a aceitar este desafio foi que, em primeiro lugar, é assim. Eu sou de Vila Nova de Cancelo, gosto muito da minha freguesia e eu achei que aquilo chegou a uma altura em que merecia muito mais. Acho que Vila Nova de Cancelo, nos últimos 25 anos, tem sido completamente posta de lado, não tem sido feita grandes apostas quer no turismo, quer nos apoios à agricultura e eu sei que aquela freguesia tem um grande potencial. Acho que Vila Nova de Cancelo tem tudo para oferecer, quer seja a nível de apostas de turismo, quer seja a nível de apoios na agricultura, e aquilo que eu acho é que nós temos que dinamizar muito mais aquela freguesia e temos que procurar parceiros, temos que procurar apoios. E isto foi aquilo que me levou a aceitar este desafio. Eu acho que Vila Nova de Cancelo tem uma excelente localização, nós temos excelentes praias, a nível de território, não só no que diz respeito ao turismo balneado, mas também a outro tipo de segmento no turismo. Nós temos uma serra fantástica que poderíamos fazer e outro tipo de apostas. E eu acho que aquilo que nós temos que fazer, no meu intuito, é, em primeiro lugar, tentar perceber o que é que a Terra de muito tempo oferecer. E aí sim, a partir daí, explorar aquilo que a Terra tem para nos dar. E aquilo que me levou a aceitar este desafio foi exatamente isto. Eu acho que nós temos tudo para sobressair, temos tudo para dinamizar aquela Terra. E aquilo que eu acho que seja importante é que devemos, devemos de uma certa parte, devemos tentar perceber o porquê que até à data ainda não foi nada feito, porquê que as coisas não foram dinamizadas naquela Terra, porquê que Vinaloa de Cacela ficou parada no tempo. Aquilo que eu às vezes me pergunto é como é que é possível que não exista uma unidade hoteleira em Vinaloa de Cacela digna, quando, se olharmos, por exemplo, para a freguesia de Monte Gordo, nós sabemos perfeitamente que em Monte Gordo há inúmeros hotéis, e como é que ainda não foi possível que ninguém quisesse apostar em Vinaloa de Cacela, como é que é possível que até à data de hoje não houvesse ninguém que quisesse apostar ali, criar uma unidade hoteleira, ou... Isto são aquelas questões que eu levanto e eu acho que nós podíamos partir um bocadinho por aí, tentar perceber o que é que falta naquela freguesia. E eu acho que, sinceramente, acho que nós fizemos um estudo aprofundado, acho que conseguimos, conseguiremos perceber aquilo que será necessário e aquilo que nós podemos fazer para desenvolver ali aquela terra. E isto foi aquilo que me levou a aceitar este desafio. Eu, sinceramente, eu... aquilo que eu pretendo é dinamizar aquela terra, é trabalhar, é dignificar aquela freguesia, é tentar procurar parceiros, é tentar procurar pessoas que querem investir naquela terra, não só no turismo, mas também como na agricultura, por exemplo, apoios, criar apoios, iniciativas à agricultura, tudo aquilo que possa ser feito para dinamizar a nova decacela. Muito bem. Sangue jovem, garra com sangue jovem, é outra coisa. Já agora, quero fazer uma pergunta. Se for eleito, Presidente, como pensa governar uma freguesia virada para o turismo, mas onde a agricultura é uma das principais fontes da economia local? Ora, a nível de turismo, eu acho que a nível de turismo, acho que... Há muito turismo que vem para ali, não sei se sabe. Há. Há muito turismo que vem para ali, gosta de Cacela, muita gente, tanto para Cacela Velha como para Vila Nova de Cacela, muita gente de vários pontos do país vem ali para aquela terra que gostam de estar ali sessogados, ouvir os pássaros, aquilo é uma terra ainda por natureza muito bonita. É, aquilo acaba por ser um diamante ainda em pruto, um diamante ainda por polir. E acho que Vila Nova de Cacela tem muito para oferecer. É pá, nós temos boas praias, temos praias com ótimos acessos, com acessos diretos, não causa qualquer tipo de transtorno a quem nos quere visitar. Temos também uma serra linda. Eu acho que, a nível de turismo, acho que podemos fazer apostas mais fortes, podemos procurar parceiros que queiram apostar ali naquela zona, naquela freguesia, e eu acho que é por aí que nós devemos direcionar. Eu acho que, sinceramente, não acredito que nós consigamos fazer tudo sozinho, claro que não, acho que temos que procurar ajuda, temos que procurar parceiros que queiram investir ali, quer seja capital nacional ou quer seja capital estrangeiro. eu acho que o mais importante é tentar fazer com que aquilo ganhe uma outra vida, dinamizar muito mais aquilo no que toca ao turismo. Porque o turismo ao dia que nós temos em Vila Nova de Cacela não é, é frágil. Nós não temos nada que atraia, por exemplo, o mercado estrangeiro. Aquilo que eu vejo na minha ótica, nós temos, não temos ali... Mas o amigo sabe que ali há muito estrangeiro a viver na Vila Nova de Cacela. Ah, há muito viver, sim, mas aquilo que eu procuro em Vila Nova de Cacela não é só os estrangeiros que já vivem em Vila Nova de Cacela, os estrangeiros que têm habitação e que é residente ali, acho que nós também temos que dinamizar muito sentido, acho que devemos criar... Projetar mais Vila Nova de Cacela. Exatamente, isso também parte por aí, é assim, se nós não nos dermos a conhecer, se nós não dermos a conhecer o potencial que Vila Nova de Cacela tem, acho que também ninguém nos vai procurar e também ninguém vai querer apostar em nós. E aquilo que eu procuro para a Vila Nova de Cacela é tentar dar a conhecer a Vila Nova de Cacela, mostrar o potencial de Vila Nova de Cacela e fazer com que isso atraia parceiros, quer seja na área do turismo ou na outra área qualquer, mas a nível do turismo acho que nós ali temos excelentes condições para projetar Vila Nova de Cacela num outro sentido. não sei, tentar engarear grupos hoteleiros, alguém que queira investir ali, alguém que queira apostar em Vila Nova de Cacela porque acho que nós ali temos condições para ter ali talvez uma ou duas unidades hoteleiras que já ajudem a projetar mais Vila Nova de Cacela já que ele ganha outra dinâmica e não só durante a época balneária, não só durante a época alta, mas também ajudar-te a que as coisas ganhem uma ou outra perspecção perante o ano todo. É isso que eu pretendo, fazer com que aquilo ganhe uma ou outra dinâmica não só durante a época alta, mas durante o ano todo. A nível de a nível de agricultura, a nível de apoios, a nível de iniciativos na área da agricultura, é assim, acho que não é a minha área, a agricultura não é a minha área, mas é assim, nós também também temos que ser um bocado humildes e também temos que tentar procurar junto de pessoas que já há mais tempo operam neste setor e tentar procurar aconselhamento. Nós ali em Vila Nova de Cacela, por exemplo, nós temos ali uma empresa que toda a gente conhece, que é a Forosval, já deve operar aqui no setor agrícola talvez há 30 anos, se nós tem erro. E eu acho que sinceramente aquilo que eu penso é que se calhar podemos pedir aconselhamento das pessoas que lá trabalham, aos diretores dessa empresa e tentar juntê-los ou juntê-las outras entidades, tentar perceber de que forma é que nós podemos dinamizar mais a agricultura em Vila Nova de Cacela, qual será a aposta mais viável, qual será a aposta mais segura e eu acho que a partir daí conseguiremos então dinamizar este setor em Vila Nova de Cacela. Estamos ali ao lado de Vila Nova de Cacela, a Joia da Croa, é considerado Cacela Velha a Joia da Croa e a Mata de Santa Rita, grupos por excelência naturais, onde é que toda a gente gosta de... Antigamente, depois, não é dos seus tempos, a malta aqui do Areal ia toda para a Mata de Santa Rita, lá eu, os nossos avós, os nossos antepassados ali para a Mata de Santa Rita, fazia-se, portanto, levava-se ali o Farnel e ia para ali. É uma zona que também devia ser um bocado ali... Dinamizada. Dinamizada. Sem haverá alguma. Eu acho que é assim, podia-se dinamizar de várias formas, mas eu acho que podia-se fazer apostas no ecoturismo, no turismo rural. Há quem queira fazer apostas nesse tipo de segmento de turismo. Podia-se organizar passeios em grupo, por exemplo, passeios a cavalo. Há formas de diversificar um bocadinho essa parte da freguesia. O glamping, por exemplo, também, é outro tipo de segmento de turismo. eu acho que há inúmeras formas de dinamizar a nossa serra. Mas, lá está, nós também temos que saber quais seriam as apostas mais seguras. Acho que também, antes de tentar engendrar ideias, acho que o mais importante que nós devemos ter é tentar fazer um levantamento de todo o potencial de Vila Nova de Cacela. e a partir daí sim ir dinamizando as coisas consequente acharmos mais adequado. Vamos agora para um sítio de paisagem única no Algarve, que é ali Vila Nova de Cacela à parte de Cacela Velha. Um sítio de excelência muito bonito, visitado por milhares de pessoas. Aquilo é o diamante de Cacela Velha que está ali. Aquilo é um diamante que está ali. Por lapidar ainda, há APA e uma certa gente que não deixa construir nada. Há uma certa restrições para isto, para o outro, para o outro. Mas é uma zona que devia ser mais bem reestruturada e pôr aquela terra a mexer. Porque ali moram uma certa gente velhota ali e pronto, são aquelas pessoas que moram ali e aquilo não tem agulidade. Ali não se pode mexer numa casa, não se pode fazer nada. É uma zona que também devia ter os políticos a olhar ali para aquilo com olhos de beijo e disser vamos a ver o que é que se pode fazer aqui nesta zona? Assim, eu sou de Castelo Avelha. Eu não cheguei em Castelo Avelha, fui criado em Castelo Avelha. É uma zona bonita ou não é? É sim, senhor, eu adoro aquilo. Eu tenho muita pena que os meus avós tenham vendido a casa que lá tinham. Mas pronto. Mas é aquele sítio que eu tenho no coração. Para mim, Castelo Avelha é uma zona sensível. É uma zona sensível. é verdade isso que disse. E eu, sinceramente, eu não sei até que ponto é que nós devíamos dinamizar demasiado Castelo Avelha ou deixá-la assim como está, neste dia mantém-me bruto. Eu acho que, sim, as coisas deviam ser estruturadas com grande cuidado. Acho que, a nível do plano de diretor municipal, acho que deveríamos fazer ali alguma reestruturação, não sei até que ponto, mas também temos que ter cuidado que aquilo é uma, aquela Amazônia de Reserva, é uma zona protegida e também, assim, não podemos entrar em conflito com isso. Mas há ali uma coisa que ele quer dizer, se a gente não vai proteger aquilo, o forte que está ali está em degradação? Não é isso. Porque se ninguém, se aquilo não se mexer ali naquele património que está ali, que aquilo é um património já reconhecido a nível mundial, se for ali, as barreiras começaram a dar e qualquer dia a natureza própria destrói aquilo tudo. Sim, obviamente que aí tem que ser feita uma série de intervenções, obviamente que sim, não podemos permitir que o nosso património não seja, sem ser destruído. Mas, Cacela Velha, acho que, sinceramente, a reestruturação que eu faria em Cacela Velha seria com cuidado, seria tentar manter a beleza que aquilo ainda tem e não mexer muito naquilo. Chá, agora eu faço-lhe uma pergunta. Na sua ótica, o que é que faz falta em Vila Nova de Cacela? Na minha ótica, que vale? O que é que faz falta ali? Isto está fora do programa nosso, mas pronto, estamos aqui, temos de preencher tempo, o que é que o amigo vê ali que faz falta em Cacela? Ah pá, devia-se haver isto. Por exemplo, se fosse presente a estudo, o que é que fazia ali? O que é que faz falta ali mais? Eu acho que, assim, na minha ótica, aquilo que primeiro, assim, isto agora obriga-me a ver as coisas de uma ótica completamente diferente. Se calhar, obriga-me a ver as coisas de uma ótica que eu nunca me tinha deparado. Assim, imagino, se eu fosse eleito presidente da junta, obviamente que eu teria que encarar as coisas de uma outra forma e teria que ver Vila Nova de Cacela com outros olhos. Sinceramente, aquilo que eu faria numa primeira instância seria fazer um levantamento, seria fazer tentar perceber o que é que aquela freguesia... O cadastro da Terra, como se eu vou dizer. Exatamente. Toda a Terra tem um cadastro. O que é que aquilo tem para oferecer? O que é que poderia ser feito ali? Quais as apostas mais seguras? O que é que nós poderíamos fazer para dinamizar a Terra? e para ajudar as pessoas. Sinceramente. Sabe que aquela Terra moraram ali os republicanos, uma série de gente, não sei se já ler a história de Cacela, ali, passou muita gente ali até ao final com o mestre Cabanas, que foi o último que tivemos conhecimento, mas eu já li um bocado da história de Cacela, passou ali muita gente e gente de bom nome, gente inteligente. Exatamente. Sabia disso? Sabia, sim, senhora. Conheço. E também em Cacela Velha não passava férias, o doutor Oliver Salazar. Ali na quinta, que está ali, na quinta, que ele vinha para ali. Do doutor Ramiro, se nós têm eles. Vinha para ali, vinha tapado, como se estima a dizer, vinha tapado, mas toda a gente sabia que ele passava ali as férias, que ele vinha para ali. Acabas, outra pergunta aqui. Caso o partido chegue na conquista à presença da Câmara Municipal, enquanto autarca da Junta de Fregues e do Vila Nova de Cacela, como é que se vai relacionar com o presidente da Câmara eleito e ainda qual a primeira medida que vai tomar se o povo da Fregues e a de Vila Nova de Cacela lhe confiar a maioria dos votos nas urnas? Sim, se a maioria das pessoas me confiaram o voto nas urnas, eu quero acreditar que eu vivo em plena democracia. Por isso, é assim, independentemente da corte partidária que venha a estar na Câmara de Vila Regal de Vila Nova de Cacela, obviamente que é assim, se formos nós, claro que as coisas serão feitas com muito, como a outro tipo de dinheiro à ajuda, obviamente, se a cor política não for a mesma, se for outro partido que venha a ganhar a Câmara, obviamente que é assim, eu estou ali para trabalhar em prol da população e em prol dos interesses de Vila Nova de Cacela, independentemente de quem esteja na Câmara. É assim, se eu for eleito em Vila Nova de Cacela, obviamente que é assim, todo o meu trabalho, todo o meu esforço será em lutar pelos interesses da terra, obviamente, nem que isso faça com que eu venha bater todos os dias à porta da Câmara Municipal. Bom, fiz-lhe umas perguntas aí que algumas temos respostas, pensava-me em outras respostas. Quando está ali em Cacela, diz, requalificar ali a parte do turismo, ali em Cacela se houvesse investidores, porque aqui os estrangeiros quando vêm aqui para esta zona e querem fazer qualquer coisa, há sempre em traves. É isto, é o outro, é o outro, e nunca se consegue fazer nada. Temos aqui. Há uma vez, ontem estive ali na praia de Monte Gordo, mas há uma vez aquela praia, se estivesse a mão dos espanhóis, aquilo, ou Cacela, os espanhóis apanhavam ali Vila Nova de Cacela, aquele diamante que está ali, e aquilo dava uma volta a 380 graus. Mas pronto, há pessoas com uma mentalidade, há pessoas que não querem que se tire o orvoredo, há pessoas que não querem que se tire o outro, e cada um tem a sua mentalidade. Mas que aquela parte ali de Vila Nova de Cacela, a parte de Cacela Velha, devia ter uma ressurdação melhor, porque aquilo é um excelente, ainda tem nomes para chamar aquilo, é o melhor sítio do mundo que se está ali, ver aquela paisagem, a Ria Formosa, vê-se Espanha, aquilo era um ponto estratégico que havia ali. Não era, e nós temos, aqui neste sentido, nós temos de ter um bocado de cuidado e saber como é que queríamos estruturar aquilo de forma a não... de forma a não danificar muito a parte, a parte ambiental de Cacela Velha. Eu acho, sinceramente, consegue-se fazer uma boa estrutura daquilo, consegue-se estruturar aquilo, e eu acho que conseguimos fazer com que aquilo ganhe uma outra dimensão, mas Cacela Velha, eu acho que Cacela Velha prima pela sua beleza natural, tal e qual como ela estava. Eu acho que é assim, tentar mexer muito naquilo, eu acho que só iria estragar a beleza. Sim, se vieram os homens do tijolo e do cimento, arrumam aquilo duas por todas. Eu acho que sim, acho que consegui-se fazer ali uma coisa como um rosto, ou consegui-se fazer outro tipo de turismo, ou consegui-se fazer outro tipo de segmento, não vamos, provavelmente, falar em colocar ali uma unidade hoteleira, mas há outros segmentos do turismo que se calhar adequavam-se. Liga-se a Cacela Velha, por exemplo, fazer um glamping, não é? São estruturas completamente diferentes, são estruturas em madeira, não tem um impacto ambiental tão forte, e acho que sim, seria uma forma também de dinamizar um bocadinho de Cacela Velha, não impactando muito com o ambiente, e não danificando muito a sua beleza, tal e qual ela está hoje. Vamos regressar uns tempos atrás, sabe que ali em Vila Nova de Cacela, o Pedro Ponses, devia ser uma senhora nessa altura, eram os maiores viveiros aqui da zona, eram em Vila Nova de Cacela. A Mãe Natureza tentou roubar, aquilo era da Mãe Natureza, os homens fizeram ali os viveiros, onde é que se meia a Mãe Natureza do Cacela, era a famosa em todo o Algarve, a Mãe Natureza do Cacela Velha, é, 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 com salão na Mãe Natureza do Cacela Velha, é, pá, são as melhores a Mãe Natureza do Algarve. Mas a Mãe Natureza, sempre, o homem diz, está à frente a Mãe Natureza, mas não está, a Mãe Natureza conseguiu acabar com aquilo que está ali. É verdade. Era o sítio a melhor, a Mãe Natureza do Algarve. Mas ainda a Mãe Natureza, vamos aqui agora aqui ao telefone, ele, como disse há pouco aos ouvintes, ele está em isolamento profilático, por motivos de saúde não pode estar aqui nos estúdios, mas nós vamos estar com ele e vamos já falar com ele. Boa tarde novamente, amigo Jacinto Camarada. Boa tarde novamente. Vamos aqui falar um pouco, já até vamos aqui a falar com o Pedro Pouças, que é o candidato à Junta de Freguesia de Vila Nova de Cacela, pelo Partido Chega, e agora vamos falar com o Jacinto Camarada, candidato à Junta de Freguesia de Vila Real de São António pelo Partido Chega. A primeira pergunta vou pôr aqui a questão é a seguinte, quais as razões pelas quais candidata à presidência da Junta de Vila Real de São António? Explique lá isso aos ouvintes, está lá em casa ou ouvi-lo. Bom, em primeiro lugar, e para que fique bem claro, que quando aceitei o convite do nosso candidato, David Costa, eu disse-lhe, eu nem hesitei, e o facto de não hesitar significa sempre que existe alguma coisa que está dentro de nós e acima de tudo com Vila Realense e cidadão comum desagrada-me bastante as entradas da nossa cidade. Isto não estou a falar mal de ninguém, atenção, não faz parte de mim e não faz parte da minha ideologia falar mal de ninguém. Mas, o Estado, como as nossas ruas em Vila Real de São António se encontram, quando chove os gotos, as sarjetas sempre entupidas, olha, vou-lhe dar um pequeno exemplo. Antigamente, nós íamos ao mercado municipal e encontrávamos sombra, encontrávamos uns bancos para nos sentarmos, estou falando, se calhar, da comunidade mais idosa, que às vezes gosta de ir a dar uma voltinha à rua e não ter onde se sentar, diga-me uma coisa, acha, você acha que no mercado municipal, por exemplo, os idosos, ou mesmo nós, temos algum sítio para nos sentarmos? Isto é só uma questão. Os bebedouros, os bebedouros antigos estavam partidos e sem funcionar. Agora diga-me uma coisa, eu sei que estamos em tempo de Covid e antigamente, há dois anos atrás, estávamos com Covid, não havia Covid e atualmente, ou há dois anos atrás, nada disto funcionava. nós temos que dar às pessoas qualidade de vida. As pessoas pagam os seus impostos, pagam as suas coisinhas a tempo e horas, é para nós darmos qualidade de vida às pessoas. Os poucos ou nenhum jardim que nós temos em Tilaquial de Santo António e parques infantis, estão completamente divididos ao abandono. Você sabe que é verdade o que eu estou a dizer somente? Eu sei, não posso não posso comentar nada, estou só a ouvir o Jacinto Gabarata, digamos levar na alma para os ouvintes ouvirem. Temos um simples facto que às vezes nós queremos promocionar a nossa cidade, mas não é escrever no Facebook quatro palavras e dizer assim, visite o nosso comércio local. Sabe qual é a melhor forma de promover o comércio local? É chegar, por exemplo, chegar a uma loja de atualhados e mostrar o seu interior, mostrar as pessoas, publicitar a entrar dentro de um restaurante e mostrar a elaboração das suas iguarias fazendo os tais diretos como, por exemplo, a Rádio Iguadiana faz? Não é? Sim, sim. Isto isto é promocionar a cidade, o comércio local. Somos todos iguais. Todos os vilarealentes pagam os seus impostos. Têm que ser tratados todos por igual. Temos os nossos dois passadiços na praia de Santo António que estão completamente ao abandono. É uma falta de manutenção que é uma coisa estrondosa. A antiga estrada que vai a antiga não, a estrada que temos atualmente que vai da antiga litográfica até à praia de Santo António está toda, toda, toda suja. Não é só para ser limpa de verão. Nós estamos cá o ano inteiro. Tem que haver uma manutenção, tem que haver uma limpeza nas praias o ano inteiro. Escuta lá, você não vai só para a praia de verão. Eu falo por mim, não vou para a praia só de verão. Não é? Nós vamos para a praia se for preciso vamos o ano inteiro. Às vezes para arrejar faz um evento. Eu gosto de ir à praia durante o ano todo, gosto de ver o mar. Exatamente, pronto. Agora, diga-me uma coisa. Aqueles passadiços, aquelas madeiras, dão uma publicidade à entrada da praia espetacular. nós não é preciso por vezes não é preciso termos muito dinheiro para fazer uma manutenção e limpeza nas praias. e as áreas que as rodeiam. Né? Precisamos sim por vezes de poder bater às portas certas. E há empresários há empresários que estão dispostos a ajudar-nos. Às vezes basta falar com as pessoas e falar um bocadinho do que é que está mal e as pessoas compreendem. E se calhar ajudam-nos. Está a perceber? As hortas aqui as hortas estão completamente ao abandono. Os canaviais à entrada de Vila Real de Santo António à direita já podia falar com as pessoas que têm os terrenos e a Junta e a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António darem uma ajuda. Não. Só nos lembramos de verão ou quando há fogos. A mata igual a estrada da mata só nos lembramos de verão. Nós estamos cá o ano inteiro. Nós precisamos ter qualidade de vida. Precisamos dar-nos aos nossos vilaguelenses uma boa qualidade de vida. Não é preciso termos muito dinheiro para fazer as coisas. Basta às vezes termos imaginação e falar com as pessoas certas. Certeza absoluta que as empresas que nos possam fornecer as coisas se calhar têm preços mais baixos do que a que nos serve atualmente. Basta procurarmos. quero fazer outra pergunta aqui que é a seguinte Sra. eleito presidente eleito presidente compensa governar uma freguesia que vive do comércio mas onde a restauração a hotelaria e a indústria naval tem algum peso na riqueza local e na dinamização do emprego ao nível do conselho. temos temos aí uma boa pergunta uma boa pergunta para responder sim senhor todas as perguntas são boas para responder o amigo tem a antena aberta pode falar à vontade só menos vou-lhe só fazer uma pergunta você lembra-se da antiga saga sim sim lembro trazia milhares de pessoas certo? certo certo não será não será não será fácil dadas as condições que temos mas é assim não é impossível a saga onde os comerciantes e produtores locais expunham os seus artigos antigamente expunham os seus artigos expunham os produtos e davam aos visitantes a conhecer está a perceber? e era assim um uma das coisas que eu tenho em mente era em conjunto atenção com o que eu vou dizer em conjunto com as três freguesias se foram se fôssemos eleitos fazer nas principais praças e largos do conselho estamos a falar por exemplo praça Marguês de São Paulo o largo do casino o largo da Manta Rota o largo do coreto em Cacela e tenho a certeza absoluta que se nós falarmos com o comércio restauração hotelaria e indústria naval apresentarmos um projeto onde conseguíamos consigamos fazer uma feira aí se calhar seria só lá vamos outra vez porque nós vivemos vivemos muito do turismo de verão onde a nossa zona é turística e todos em si ambicionávamos que houvesse uma mudança nesse aspecto e o esse aspecto era conseguirmos fazer uma feira onde houvesse visibilidade para todos o nosso conselho precisa de visibilidade não pela negativa mas sim pela positiva precisa de se fazer ver precisa de mostrar o que nós temos de melhor por exemplo agora passamos a outra parte da situação da indústria naval se calhar umas visitas guiadas a mostrar ao turismo daqui saem daqui daqui da nossa zona saem grandes projetos de embarcações no nível da hotelaria temos excelentes unidades hoteleiras onde podíamos fazer uma exposição dos seus produtos como spas restauração e alojamentos isto é só uma das coisas que eu tenho em mente para a nossa e está no programa eleitoral vosso diga está no vosso programa eleitoral o que o amigo está a dizer já falei com o David em relação a esse assunto outro assunto que também faz um bocado de de confusão as pessoas estão na praça no mercado municipal muitas das pessoas que andam à conquilha metem-se à porta dos mercados do mercado municipal e nós nós como cidadãos queremos que muitos deles por dificuldade financeira muitos fazem isso para sobreviver para sobreviver então eu eu como candidato eu gostava de criar um ponto de venda para quem realmente precisa não é preciso a polícia marítima estar sempre a chatear vamos tentar fazer as coisas todas legalizadas porque quem precisa para alimentar em casa para dar alimentação em casa tem que se subjugar e nesta situação eu gostava de tentar resolver e ajudar e ajudar as pessoas que precisam mesmo outra situação que nós temos gostava bastante de criar comedores e bebedores para os animais que não há em Vila Real de Santo António ao longo de Vila Real de Santo António vemos montes de cães abandonados e de gatos é uma tristeza quando é burro pequenino é tudo muito bonito quando cresce já não apresta e muitas das pessoas abandonam os animais e eu sou contra isso eu e penso toda a minha equipa já falei com eles sobre isso e Vila Real de Santo António e as hortas e na própria estrada da mata porque às vezes vão pessoas a caminhar com os animais precisamos de uns comedores de uns movedores para os animais olha temos um temos uma uma situação as ruas de Vila Real de Santo António são bastante sujas e eu há uns dias até estávamos a falar estava a falar com o David e estávamos a comentar essa situação pontos de reciclagem onde as as próprias máquinas em si dão uns vales de desconto como há nas grandes superfícies continentes modelos cá para baixo não mas lá em cima para Lisboa e arredores existe muito essas máquinas as pessoas em vez de estarem a jogar uma lata para o chão ou uma garraça de água para o chão se calhar em vez de jogarem para o chão punham dentro dessa máquina onde lhes dava um val de desconto nas grandes superfícies era uma maneira de nós termos as nossas ruas limpas e conscientemente inconscientemente o eleitor limpava a rua não a sujava e ainda ganhava um val de desconto em esse foi marcado isto é só algumas das ideias que nós temos para para a Vila Real de São António tenho aqui outra pergunta que é a seguinte caso o partido chega não conquista a presidência da Câmara Municipal enquanto autarca da Junta de Freguesi do Vila Real de São António como é que se vai relacionar com os presidentes da Câmara eleito ainda qual a primeira medida que vai tomar se o povo da Freguesi do Vila Real de São António lhe confiar a maioria dos votos nas urnas olha em primeiro lugar espero bem que isso não aconteça que sejamos eleitos nós e porquê já agora porque é como você disse ao Pedro sangue novo bom como boa educação que o vê e caso isso venha a acontecer espero levar uma relação cordial com uma autarquia da oposição visto que está em casa o que está em causa são os interesses de todos os vila realentes e não os interesses pessoais e partidários há uma coisa que devemos saber fazer é separar o trigo do joio e quando eu digo isto reforço que o que interessa é o conselho de Vila Real de Santo António e todos os vila realentes é em prol deles que nós vamos trabalhar e que seja mútuo e que não não nos dificultem a vida enquanto junta de freguesia é só isso nada mais já agora para terminar que ainda temos sempre suficiente uma pergunta na sua opinião se fosse presente a junta o que é qual era a medida que tomava aqui primeira medida primeira medida passadice era passadice e a entrada de Vila Real de Santo António já agora explico-me lá o que é que fazia aqui a entrada de Vila Real de Santo António olha tenho uma ideia tenho uma ideia em Vila Real de Santo António para aquela entrada de Vila Real de Santo António até à Doca Pesca fazer simplesmente simplesmente uma coisa fácil os canteiros Vila Real precisa de luz precisa de alegria Vila Real neste momento é uma cidade escura sem bril fazia por isso simplesmente olha com os pneus de camião ou de carro fazer uns canteiros por exemplo tenho uma ideia brilhante já dava outra luz àquela àquela estrada até à Doca Pesca muito bem vou-lhe dar dois minutos para o Jacinto Camarada se dirigir à população aos fregueses do Conselho Real de São António para deixar a sua mensagem dou-lhe dois minutos para falar à vontade sem interrupção em primeiro lugar quero agradecer à Rádio Guadiana de me ter convidado já como disse à entrada não era assim que queria estar queria estar presencialmente junto aí do Pedro meu colega Pedro e que infelizmente foi-me impossibilitado de ir em termos de saúde o Adriano pois até os fincionais não pode em segundo lugar gostava de que as pessoas de Vila Real Transventório olhassem para para os projetos que o que o partido chega a ter e que se as coisas estão mal teremos que mudar e teremos que mudar para algum sentido nesse sentido será as pessoas dizerem o que está mal o que acham que está mal para nós retificarmos às vezes é muito fácil nós estarmos no café sentados e criticarmos tudo e mais alguma coisa mas darmos a cara é mais difícil as pessoas não tenham medo de dar a cara acompanhem-nos neste partido ninguém é bispo a pão todos somos amigos uns dos outros e estamos cá em prol do Vila Real de São José António pronto o nosso muito obrigado as melhores para o amigo e bem-vindos aqui à Rádio Adiana através de telefone uma vez que não pode estar aqui portanto presencialmente devido à situação que já referimos há pouco mas pronto foi bom levarmos aí a vossa mensagem até a casa aos ouvintes da Rádio Adiana boa tarde muito obrigado um grande abraço vamos agora falar aqui com o candidato Pedro Poços da Fregs Vila Nova de Cacela vamos à mensagem final não sei se ficou alguma coisa ainda por dizer que ele tem estado aqui muito atento não sei se ficou alguma coisa por dizer de Vila Nova de Cacela se não não ficou nada para dizer ficou alguma coisa para dizer ainda temos alguns minutos para gastar eu acho que de uma forma acho que de uma forma global acho que foi tudo dito não sei se até que ponto é que me esqueci de dizer alguma coisa ou mencionar o que quer que fosse mas Vila Nova de Cacela aquilo que eu acho é que na minha opinião e na opinião de muitas pessoas que lá vivem e também de uma forma geral no conceito foi honestamente a freguesia que nestes últimos anos tem sido mais prejudicada não foi dinamizada de forma alguma foi quase como completamente abandonada ou esquecida no tempo e aquilo que se pretende é que as coisas mudem nesse sentido que voltemos novamente a olhar para aquela freguesia e que possamos ver o potencial que aquilo tem e apostar apostar em Vila Nova de Cacela acho que tem muito para oferecer acho que as coisas as coisas ali podem ser podem ser feitas de uma forma bem estruturada tanto a nível de turismo como a nível de apostas ou de incentivos no setor da agrícola eu acho que tem tudo para vou lhe dar dois minutos para se dirigir aos fregueses de Vila Nova de Cacela o que vai na alma diga aí à vontade às pessoas que estão no outro lado que estão a ouvir por rádio por antenas da Rádio Guadiana para Mé ou por todo lado diga a essas pessoas ao eleitorado aos fregueses de Vila Nova de Cacela Ora então como é que eu como é que como é que como é que exatamente como é que eu vou começar eu acho que sinceramente acho que isto é esta posição é uma posição de grande responsabilidade e acho que nós temos que ser humildes sobretudo no que toca a pedir a pedir a confiança nas pessoas acho que nós primeiramente teremos que demonstrar essa confiança a confiança não se pede a confiança ganha-se e é isso que eu quero fazer eu quero ganhar a confiança das pessoas de Vila Nova de Cacela pessoas que agora se calhar estão a ouvir sabem perfeitamente que eu nunca tive nenhuma ligação a nenhum partido político nem nunca tive interesse pela política até há relativamente pouco tempo e eu acho que a minha geração deveria interessar-se mais pela política e é aquilo que eu agora neste momento estou a fazer eu acho que o facto de ver que as coisas de Vila Nova de Cacela não estão da melhor forma eu acho que o facto de Vila Nova de Cacela ter sido completamente esquecida eu acho que o facto de nós ficamos em casa e se calhar agora vou em conta das palavras do meu colega Jacinto o facto de as pessoas estarem em casa criticarem e nada a fazerem também não nos ajudem nada e é isso que eu estou aqui a fazer assim eu cansei-me de estar num sofá de não fazer nada e é aquilo que eu estou aqui estou a contrariar exatamente isso aquilo que eu quero é fazer alguma coisa em prol de Vila Nova de Cacela aquilo que eu quero é dinamizar a minha terra aquilo que eu quero é que Vila Nova de Cacela seja uma aposta seja a que nível for eu acho que Vila Nova de Cacela tem muito para dar e eu acho que nós devemos conhecer o potencial de Vila Nova de Cacela e devemos apostar apostar em Vila Nova de Cacela pronto o nosso muito obrigado ao Pedro Ponce que esteve aqui fisicamente connosco muito obrigado o nosso muito obrigado ao Jacinto Camarada que esteve via telefone connosco para os ouvintes da Rádio Guadiana e das redes sociais que os têm seguido vamos dizer aqui os candidatos às juntas de freguesia pelo Partido Socialista para a semana para a semana vamos ter aqui em estúdio Patrícia Martins candidato à junta de freguesia de Montegordo Valentim Santos candidato à junta de freguesia do Real de São António e Luís Filipe Antunes candidato à Vila Nova de Cacela isto é o ciclo que temos levado portanto aí até vós somos candidatos às juntas de freguesia do Conselho do Real de São António todos os sábados vamos estar aqui com os candidatos para os candidatos dizerem o que é que querem fazer do nosso Conselho qual as ideias nobres que tenha porque através aqui da rádio as estudos que estão aí em casa se calhar você às vezes já tem tempo de os ouvir ouve aqui para a rádio e depois tira a conclusão e vai votar onde a sua consciência o mandar a vocês todos boa tarde sigam-nos através das redes sociais aqui da rádio Guadiana nos despedimos e pronto lá a gente está no estrangeiro também um beijinho que havia aqui muita gente do estrangeiro a comentar um beijinho um abraço para vocês todos e fiquem com a rádio Guadiana José Mendes para vocês todos boa tarde e aí e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal